Alexandre, vou te demonstrar como abrir aqui o ovário. Você precisa de uma peça preferencialmente plástica que tenha perfil bem afiado para você levantar esse pezinho de borracha sem prejudicar os dois para poder ter acesso atrás. Eu acho que essa parte você já fez, não tem problema. Eu já soltei os parafusos, de forma que vai ficar mais fácil para poder fazer o filme. Uma vez que você tenha soltado as duas tampas, que são os pezinhos plásticos, e os dois parafusos, eles vão sair. Aqui tem um. E aqui está o outro. Muito bem. Tirei essa parte aqui. Antes de começar, você sabe que eu tenho que botar essas duas manoplas de regulagem para cima. Segura e puxa essa parte para trás. Eu acho que isso você já tinha feito. Agora você vai ter acesso à área interna. O que você quer chegar é nesta placa. Para chegar nesta placa, você vai ter que soltar esses dois parafusos e esses dois parafusos, todos chave Philips razoavelmente pequena. Soltados os parafusos. Esse aqui são dois pequenos. Um parafuso. Outro parafuso. Um parafuso. Esse parafuso tem uma pequena arruelazinha de pressão. Cuidado para não perdê-la. Vou botar tudo aqui dentro, para a gente não perder. Arruelazinha de pressão. E mais um do lado de cá. Igualzinho. Está mais fácil porque eu já tinha soltado eles antecipadamente para poder fazer um vídeo razoavelmente curto para você. Eu achei, pelo menos, né? Vamos lá. Arruela de pressão. Pronto. Esses quatro parafusos prendem essa parte de cima na parte de baixo. Ok? Então, você que está preocupado em desmontar o motor, na verdade, agora você basta levantar que sai todo o bloco, inclusive o motor. Você não precisa sequer desconectar os fios do motor. Basta rodar e chegar ele para o lado. O que você vai precisar é soltar esses conectores. Tá? Que estão na placa. Isso é fácil. Com aquela mesma peça, encaixou e tirou. Opa! Onde já até soltou. Encaixou para separar a trava e tirou. E esse aqui é direto, como se fosse um computador. Pronto. A placa está acessível. Ela tem os parafusos, um aqui e o outro aqui. Tem mais esse cabo aqui. Encaixou. E tirou. Agora você tem acesso à placa fácil. Tira. Provavelmente a peça que queimou foi esse aqui. Foi essa bolachona aqui. Então, tive que parar aqui um instantinho. Mas você, por favor, tira esses dois parafusos aqui. Separa essa placa. Eu queria que você mandasse ela de volta para mim. Eu te dou o custo da remessa, sem problema. E instala a nova placa. Coloca os conectores. Respeitando naturalmente, porque eles têm encaixe de um único lado. Quer dizer, mesmo que... A não ser que você force. Mas se você respeitar, não vai ter problema nenhum. Não é? Então, colocou tudo de novo. Montou na posição. Aparafusou os quatro parafusos, os seis parafusos, na verdade, quatro dessa parte superior no chassi. E depois os dois dos pés. Depois de encaixar a tampa traseira, naturalmente. Então, aqui. Estamos prontos para... Virando de cabeça para baixo. O encaixe se dá perfeitamente por causa dessa borda aqui. Deu o encaixe, botou os parafusos. Botou a tampa, botou os parafusos de cima, os dois pés. Liga em 110. E vai ser feliz. Valeu, Alexandre. Um abraço. Boa sorte. Qualquer coisa, é só entrar em contato.